No último final de semana, a costa nordeste da Austrália teve fortes tempestades que resultaram em uma incrível quantidade de espuma marinha nas praias da costa leste, principalmente na costa dourada. Diversos moradores da região saíram para registrar o momento e até mesmo se divertir nos grandes montes de espuma branca e espessa que foram trazidas pelas ondas e se acumularam na praia. Entre o final da semana passada e o início dessa semana, grande parte da costa sul de Queensland e norte de Nova Galha do Sul foi atingida por chuvas torrenciais, ventos fortes e forte agitação marítima. Um sistema de baixa pressão foi o responsável por gerar tempestades severas entre esses dois estados. Algumas cidades chegaram a acumular cerca de 1 mil milímetros de chuva em apenas 4 dias. Em alguns locais foi necessária a evacuação das pessoas em algumas áreas de risco no litoral do país. Além das chuvas, diversas localidades registraram ventos de cerca de 100 quilômetros por hora. Devido à circulação ciclônica do sistema, esses fortes ventos ficaram perpendiculares à costa, gerando grandes ondas que chegaram até 8 metros de altura na baía de Byron, em Nova Galha do Sul. Em alguns locais, a maré alta e um dorruas provocou erosões e deslizamentos de terra. Quando o mau tempo deu uma pequena trégua no início da semana, muitas pessoas foram tirar proveito da situação e se divertir em meio a toda a espuma acumulada. Uma família acabou tomando um belo susto quando seu cão avançou pela espuma e acabou se perdendo. Felizmente, sua dona conseguiu encontrá-lo, mas o ocorrido serve de alerta, pois por mais que a espuma seja inofensiva, ela acaba ocultando o avanço do mar, pedras e outros objetos que podem causar ferimentos. Onde está ele? Hazel? Hazel? Whereabouts? Yeah, it's okay, I'll come to you. Okay. Yeah, I know. Yeah, it's okay, I'll come to you. 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 Yeah, it's okay, I'll come to you.